Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Alphalaudi e hoje é dia de falarmos sobre este carinha aqui, Redmi Buds 4 Pro. Quem me mandou este fone foi a Poco Online Store, que é uma marca que também faz parte da Xiaomi, enfim, do conglomerado da Xiaomi e tem a sua loja na AliExpress e que também tem administração da Hong Kong Goldway, ou seja, eu vou mandar links na descrição. Dessas lojas você pode ter certeza que são produtos originais, se você tiver interesse em comprar algum celular ou smartwatch vindos da Xiaomi, compre por lá, pois são produtos originais e comentando que veio pelo meu canal, me ajuda bastante, posso trazer mais produtos vindos deles com um desconto bem melhor. A Redmi tem um histórico bem legal de fones de ouvido Bluetooth e que trouxe uma espécie de aquecimento para o mercado em relação ao preço, em termos de custo-benefício. Ele fazia com que fones como os AirDots ou os AirBuds Basic deixassem um patamar um pouco mais alto na casa dos R$90,00 a R$150,00 e no caso do Redmi Buds 4 Pro não é diferente. Falando sobre a construção dele, é bem, assim, honesta, tá? Na casa dos R$250,00 ele tem uma construção de plástico, os fones em si tem uma bela construção de plástico também, mas ele tem um controle de toque que pra mim é bem eficiente, conforto e encaixe muito bom, eu tenho uma excelente inserção nele, bom isolamento, fora o cancelamento de ruído que eu vou falar já já sobre ele, e tem uma bateria muito boa, ele tem em torno de 36 horas no total, eu acredito que são 9 horas de música com comunicação, mas pode diminuir um pouco com o uso do cancelamento de ruído, então pode cair pra umas 7 horas, usando em viagens como eu fiz, durou em torno disso, tá? Um ponto importante também é que ele vem com 4 meses grátis de Amazon Music, eu não contava com esse tipo de gift que a Redmi fosse oferecer, achei bem legal, acabei não usando, tá? Mas eu acredito que pra quem usar Amazon Music ou tem interesse em usar a plataforma de streaming de músicas como ela, vai ter um bom presente aqui e vai ser um prato cheio. Você também tem um aplicativo que eu vou mostrar daqui a pouco e tem uma boa captação do microfone também, que eu vou também mostrar nesse vídeo junto com o aplicativo, caso você não tenha visto antes, dá uma olhadinha no short que eu postei das primeiras impressões, que você vai tirar suas dúvidas em relação a se a voz vai ficar boa, pois o vídeo foi gravado assim no quintal com o vento rolando. Funcionalidades, toque, como eu disse, controle por toque dele, infelizmente você não tem a opção de aumentar e diminuir o volume, não curti essa parte, achei que faltou aí, segurando tanto o lado esquerdo quanto o direito, você mexe no cancelamento de ruídos, pois você tem o modo de cancelamento de ruído normal e tem o modo de transparência. O cancelamento de ruídos dele é muito bom, gostei muito dele, você, usando ele numa viagem de ônibus, ele cancela bem a barulheira do ônibus, você fica assim, relaxado. Eu dormi muito de boa usando esse cancelamento de ruído, não me deu um efeito de oclusão absurdo e o modo de transparência me causa um pouco de estranheza, porque ele deixa os ruídos muito altos alinhados também com as vozes, então ele é um microfone bem forte nesse quesito. Para dois toques, play e pause, três toques para avançar o retroceder faixa. Retrocede com o lado esquerdo, avança com o lado direito. Codex disponíveis, SBC, AAC, LDAC. O LDAC, eu falo para vocês assim, que trouxe uma pequena melhoria nos agudos, mas uma pequena melhoria mesmo. Eu tenho um pouco de implicância com o LDAC porque eu testava nos aparelhos de X-Duo, os Bluetooth, daquela linha XP, e eu não vi a diferença nenhuma na LDAC. Aqui tem, de fato, e para mim é uma opção que vai ser uma boa para quem tem um pouquinho mais de definição de agudos. Mas eu vou falar um pouco mais sobre o som já já. Então gente, eu vou falar sobre o aplicativo Xiaomi Earbuds, que é o aplicativo responsável por gerenciar os fones Bluetooth da Xiaomi, Redmi. E você tem aqui o produto já pareado no aplicativo. E é importante frisar que ele tem o indicador de bateria dos dois lados, no estojo também, de carregamento. Ele tem aqui os modos de cancelamento de ruído. E você pode adaptar os tipos de modos de cancelamento de ruído. Você tem o profundo, equilibrado, leve, e também tem o cancelamento de ruído adaptável. Seria como se em cada ocasião que você estiver passando, o fone detectasse, e ele ativasse ou o modo de transparência ou o modo de cancelamento de ruído mais profundo. Aqui nos gestos você tem os controles para o toque. Infelizmente não tem a opção de aumentar e diminuir o volume. Efeitos sonoros seriam para você equalizar o fone. Tem aqui aumento de agudos, aumento de graves. O aumento de graves é em torno do aumento de médio graves. Ele não puxa muito para os sub graves. Tem aqui melhorar a voz, que é para mexer um pouco nos médios. É uma diferença bem ínfima, sabe? E eu acredito que eu ainda prefiro equilibrado, tá? Eu prefiro mesmo. Só imersivo. Eu não achei ele tão eficiente. Pode ser que ele seja um pouco melhor com outros codex. Configurações adicionais tem a detecção de ouvido, que seria assim, você ativar quando você tira ele e ele pausa automaticamente. Também tem a conexão dupla, que seria colocar ele em dois dispositivos ao mesmo tempo. Seria o chamado multiponto, né? Atender chamadas automaticamente é uma opção que eu não tenho muito interesse não. E encontrar o som de ouvido é um ponto interessante, pois ele tem um beepzinho dentro do fone. Particularmente eu não achei ele muito alto, em comparação aos fones da QCY. Apesar dele ter, ele não é tão eficiente assim, tá? Mas ele tem essa opção aqui. Tem a atualização de firmware, caso você queira. E como vocês podem ver, é uma confirmação de que é o fone original. Ele está pareado com o aplicativo. E essas são as opções que o Xiaomi Earbuds oferece para o Redmi Buds 4 Pro. Agora você tem um som que é muito tranquilo. Falando já sobre o som, né? Ele tem uma pegada que é mais assim... Não diria relaxada, mas é tranquila mesmo. Ele tem uma pegada meio, sei lá, BQYZ. Obviamente, não estou falando da qualidade sonora, mas sim do tipo de tonalidade, a pegada dele. Gravis que tem boa extensão, impacto legal. A definição é ok, assim, não dá para exigir muito de um fone nessa faixa de preço. Os médios, para mim, são a melhor parte deles, pois eles são bem colocados, muito bem feitos. Sutis também. E o ponto baixo deles são os agudos. Os agudos, para mim, faltaram em termos de definição. Eles são agudos um pouco oucos, não tem muita substância, não tem tanta textura assim. Mas eles são ok, assim. Não quer dizer que sejam agudos ruins. São só agudos que faltaram definição, mas felizmente eles têm uma boa colocação, têm uma boa tonalidade. Têm uma quantidade de agudos que me agrada, apesar da definição não ser muito boa. É um fone que tem dois falantes em cada lado, né? Ele tem um ponto bem interessante, que tudo soa ainda assim natural. Soa bem tranquilo, bem agradável. E é um ponto muito bom em relação a esse fone. Só realmente os agudos que não me agradaram muito. Indo para a conclusão, gostei demais do Redmi Buds 4 Pro. Ele é competente, ele é muito honesto. E tem um presente, né? Os quatro meses de Amazon Music, né? Em termos de som, não supera o Filter Online, tá? O Filter Online, pra mim, nessa faixa de preço, ainda é meu preferido. Mas, assim, cancelamento de ruído muito bom. O aplicativo, ele é bom também, assim, não faz milagre, tá? Em relação aos codecs e equalização, enfim. Mas ele é muito competente, muito bem julgado. E, como eu disse, muita gente usa a palavra honesto pra descrever o Buds 4 Pro. E é bem por aí. Não faz milagre, mas também não faz feio. E, em termos de som, tá? Mas, pra mim, o ponto alto dele é o cancelamento de ruído. Amei o cancelamento de ruído dele, assim. Ouvir ele, numa viagem, é muito de boa, cara. Eu curti demais. E a Redmi, nesse ponto, e o som também, fez um ótimo trabalho aqui. E eu recomendo ele tranquilamente pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Se vocês têm mais dúvidas em relação ao Redmi Buds 4 Pro, comentem aqui embaixo que eu respondo a todos vocês. Colaborem com o canal assim que possível. Forte abraço, gente. Cuidem-se bem.